Pessoal, tudo bem com vocês? Galera, começando mais um vídeo do nosso canal E hoje vamos falar de BMW, né galera? Falar um pouquinho aqui da nossa E46 328i Então vou falar um pouco desse projeto que tá com a gente há 6 anos Então fica ligado no vídeo, tem bastante coisa legal Tá aí a Brabona então galera Olha que animal que tá esse carro, mano Pessoal, eu tô fazendo o polimento nela aqui Pra quem não sabe, esse carro era preto A gente mandou pintar de azul Esse azul San Marino Blue Já iniciei aqui o polimento na porta traseira Olha a diferença da parte traseira aqui Você vê que tem uma casquinha de laranja, tá vendo? Então a gente vai fazer o polimento completo nela A pintura foi feita tem uns dois meses A gente deixou o verniz secar legal E aí agora estamos fazendo um processo de lixamento Depois um polimento bem detalhado pra vir esse brilhão top aqui Que vocês estão vendo, ó Vai ficar animal, hein galera Bastante trabalho ainda pra fazer Unitou do carro, mas É isso aí, ó Peça por peça Vamos que vamos Bom galera, esse carro tá com a gente aí desde 2017 Foi quando eu comprei ela O carro praticamente foi mudado tudo Se você pegar uma original Colocar do lado, realmente não é o mesmo carro, né? Esse carro que tem várias modificações Começando aqui, ó Com o para-choque dianteiro Que é uma réplica da M3, tá? Da M3 ele é mais largo Então aqui ele tem a mesma fórmula da M3 Só que ele é mais curto Ele é pro encaixe da sedã, tá? É, o capô também a gente trocou Esse capô aqui é da 330 Motorsport É que ele muda o corte do farol aqui, ó Ainda tem que regular Não tá bem regulado ainda Mas o original da 328 Ele faz um corte mais pra cá Que tá ali, ó O capôzão ali que a gente personalizou Acabou deixando aí na loja Pra decoração E esse capô aqui Ele muda a grade, né? E ele muda essa linha também, ó Que ela é mais aberta Então acaba dando uma frente mais agressiva Eu acabei decidindo trocar também Pra deixar ela mais diferenciada ainda E vários detalhes, né? Aqui tem o Angel Eyes Tem um projetor também Que a gente colocou que não tinha Os piscas fumê Ah, tem bastante coisa, galera Que vamos mostrando pra vocês aí Essa parte traseira aqui, galera Deu o que falar, hein? Muita gente já me perguntou Sobre esse acabamento aqui do para-choque O que eu tô usando aqui Se é para-choque M3, se não é O que acontece, galera? Esse para-choque traseiro é da 330 também Maturisport O 328, ele é diferente, tá? Ele é um para-choque mais simples Então eu comprei o para-choque da 330 330, Motorsport E essa peça aqui, galera A gente mandou fazer de fibra, né? Uma empresa lá da Rússia Que os caras fabricam um body kit Eles fizeram o design da M3 CSL Com encaixe para o para-choque da Sedan 330, né? Ele é o mesmo desenho A diferença é que a M3 tem um corte quadrado aqui, né? Ele faz um corte quadrado, então ele é bem maior Mas é o mesmo design, tá? Tem até o detalhe de carbono que a gente fez aqui Tá meio zoadão ainda Mas a gente vai refazer Vai envernizar ainda Essa parte que também Eu quero pintar de azul Para ficar na mesma cor do carro Só vou deixar mesmo Aqui o detalhe de carbono Para destacar E ficar igualzinho aí o da M3 As lanternas também ainda A gente vai trocar Para dar uma cara mais nova também Essas lanternas aqui são bem É uma versão mais antiga, né? A gente vai colocar Aquela que tem um Pisquinha cristal Fica muito legal O escapão já foi feito Vocês viram aí nos Vídeos anteriores, né? Em todo inox Os coletores também inox Vamos aqui para o interior, galera Deixa eu mostrar para vocês O carro está bem sujão ainda Está em fase de montagem A gente está preparando tudo ainda Aham, sim Mas aqui, ó Volante também Da 330, tá? Da 328 Daquele volantão quadradão Mais clássico Mais simplesão Esse aqui é uma pegada mais esportiva A gente também fez aqui, ó Fibra de carbono Todos os detalhes Do sorro de porta Foi colocado fibra de carbono Ficou bem legal O painel, galera Também a gente está usando o painel Da M3 Muito top esse painel aqui também Os bancos também foram trocados Também a gente tem que ajustar ainda O cinto, tudo Bastante detalhe para acertar Esses bancos aqui também A gente portou, galera Os bancão concha Muito bonito esse design Lembra muito Os bancos da Audi RS Aqueles Recaro Sport, né? Banco traseiro A gente vai mandar fazer o couro ainda Para ficar igual os da frente Tetão aqui também, ó A gente mandou trocar o tecido Era beige na época A gente mandou fazer preto E aqui Então a gente usa o manual, né, galera ZF 5 Marcha Foi uma das modificações Mais top que a gente fez no carro Gastamos uma grana Mas, cara Outro carro, realmente Ficou uma pegada muito massa Para andar Olha aqui os pedais, galera Como é que ficou O sistema ficou tudo original A gente comprou o kit completo, né? Veio pedais Veio embreagem Veio tudo Foi só montar E aí a gente mandou fazer Embreagem cerâmica Para ficar bem preciso O carro está bem animal, galera É, e como toda BMW velha Tem que ter isso aqui, né, galera Ó Esse acabamento aqui É o mais top do carro Ih, rapaz Mas logo, logo Chegam os amortecedores novos aí Do capô Para a gente não precisar mais Ficar sofrendo aí Com esses canos, né? Então tá aí, galera Ó, o motorzão Também foi trocado, tá? Motor parcial O original é o 2.8, né? Seis cilindros em linha E a gente trocou pelo 3.0 Da 330, né? O M54 Mas As outras partes aqui São todas originais 3.28, coletor Maff, tudo mais É tudo original 3.28, tá? A gente só trocou mesmo O motor Que a gente teve um probleminha aí Cabeçote, tudo mais Decidi Pegar um motor novo aí E montar Pronto Então a gente acabou Conseguindo um 3.0 E mandamos pra dentro 3.0 mesmo Ficou top, velho Ficou muito legal mesmo Aqui o intakezinho Que a gente fez ainda Tem que acertar alguns detalhes também Aqui o defletor A gente vai mandar fazer inox Algum outro acabamento Esse acabamento aqui Ele não aguentou o calor É um material de PVC Acabou não resistindo muito calor aí Mas, cara Tá muito legal o carro, galera Carro aí de longa data A gente trabalhando em cima Olha os coletores aqui Inox também Dimensionado Top, mano Projetão Se Deus quiser Olha o rolo, galera Vai derrubar o erro de roda Aqui agora, mano Você é burro, cara Que loucura Tava esquecendo aqui também, pessoal De falar pra vocês Da suspensão do carro O pessoal pergunta também Se tá com Se cortou as molas ou não Aqui, assim A gente tá usando os amortecedores Da Bilstein, tá? Fui trocado também Os quatro amortecedores Estou usando as molas esportivas Da E-BEC Não sei agora certinho O modelo, né? Porque eu sei que tem vários modelos Mas é uma mola bem legal A parte de murchamento também Da suspensão Fui trocada Bandeja A gente comprou um kit completão mesmo Trocamos também Os quatro cubos de roda Com os rolamentos Realmente é um carro assim, galera É um carro bem íntegro Né? A gente pegou aí Fui fazendo detalhe por detalhe Muita grana em cima Não é fácil montar um projeto Como esse aqui Vai grana Vai tempo Né? Paciência Mas a gente tá nos finais Eu quero terminar esse carro Até dezembrão, galera E depois eu venho aí Com mais um vídeo pra vocês Mostrando ela prontinha Finalizada As rodas também A gente vai pra pintura O carro vai ficar bem animal, galera Braba demais, hein? Olha essa traseira, galera Muito top, velho Muito top Então se quiser, galera Até final desse ano Eu quero terminar todos esses detalhes Pra poder começar a levar o carro Pros eventos Né? Tem algumas coisas ainda Que eu preciso fazer São os freios, né? Os freios são originais Eu pretendo colocar uns freios de cerâmica Ou Até mesmo o A330 Que tem uns discos maiores Porque esse freio aqui Realmente pra track day Ele não aguenta muito Ele esquenta muito E Não aguenta pressão Né? Então É uma coisinha que eu pretendo fazer Pra finalizar aí Esse projeto, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau